Top 5 melhores plataformas para marcas print on demand, é isso que você vai ver nesse vídeo. As melhores plataformas que você pode usar aí na sua marca print on demand. E você também vai ver que não é tão difícil quanto parece e não tão fácil quanto muita gente fala por aí. Mas dá sim para ganhar um bom dinheiro com marca print on demand. Eu sou o Jesué Tomé, tenho marca de roupa desde 2011 e eu criei esse canal aqui para compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com quem também quer empreender nesse mercado e também com quem já tem uma marca de roupa e quer escalar suas vendas. Então se você está chegando agora no canal, já se inscreve porque toda semana tem vídeo novo por aqui e toda quarta-feira dou uma aula ao vivo e gratuita. Então antes de continuar aqui, já clica no botão de se inscrever para você não perder mais nenhum conteúdo. Se inscreveu? Ainda não? Olha, eu vou te esperar, hein? Se inscreveu? Então bora para o vídeo. Bom, antes de te passar as 5 melhores plataformas, deixa eu te explicar aqui como que funciona. Para você que está começando agora, para você que está começando a pesquisar sobre print on demand, para você entender aí como que funciona esse mercado e como que funciona uma marca nesse formato. Então vamos lá, como que funciona uma marca no print on demand? Você desenvolve seus produtos, você cria suas estampas, aí você escolhe uma plataforma, você vai basicamente cuidar da venda e essa plataforma vai cuidar da produção e também vai cuidar da entrega. E um grande detalhe para a sua marca dar certo de verdade, para você conseguir crescer, é que você precisa escolher um nicho específico. E no final desse vídeo eu vou te explicar exatamente qual que é a sacada sobre nicho para a sua marca vender de verdade aí desde o começo. Então vamos lá, top 5 plataformas para marcas print on demand. A plataforma que eu coloquei na quinta posição é a Printful. Isso é com base na análise da plataforma, custo-benefício, mix de produto e também viabilidade para o mercado nacional. Ela é uma plataforma de print on demand que iniciou como uma loja de posters motivacionais. Ela foi fundada na Letônia, na Europa, em 2013 e desde então ela expandiu as suas operações aí globalmente, incluindo Estados Unidos, México, Europa e Brasil. E ela é sem dúvidas a maior, mas eu coloco ela na quinta posição porque como ela não é brasileira, ainda não vale a pena para quem tem marca print on demand no Brasil. E na Printful a assinatura é em média 25 dólares. Mas se você usa Printful, se você está tendo resultado, se você está conseguindo vender e gostou da qualidade dos produtos, deixa aqui no comentário para a gente saber. Na quarta posição é a plataforma Uma Penca, que é uma plataforma de print on demand que foi fundada em 2022, que é um braço independente da marca Chico Rei. Eles têm a sede em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a Chico Rei, para quem não conhece, é uma marca de camisetas criativas. É uma marca bem conhecida, eles têm tecnologia própria focando na sustentabilidade dos processos, como por exemplo o uso de algodão sustentável e de embalagem sem plástico. E além disso, cada venda feita pelas marcas através da plataforma tem um impacto socioambiental positivo, com parte dos lucros sendo revertido para projetos sociais. Na plataforma Uma Penca, você não paga assinatura, tá? Em terceiro lugar, eu coloquei a plataforma Montink. E a Montink é uma plataforma de e-commerce especializada em print on demand, que foi fundada em 2015 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles oferecem uma variedade de produtos que vai de roupa até itens de decoração, com preço de custos variados. A assinatura anual custa R$997,00 e a assinatura semestral custa R$597,00. E com relação à assinatura, para você que vai começar a marca de roupa no formato print on demand, eles sempre vão te dar algumas opções, né? Para as plataformas que têm opção mensal, trimestral, semestral e anual, eles sempre vão te dar a opção para você garantir já uma assinatura por um período maior, com um desconto. Só que eu recomendo para você que está começando uma marca nesse formato, que você comece sempre pelo plano mensal. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes você está empolgado, querendo começar uma loja print on demand, e aí você coloca sua loja no ar, depois surge uma outra oportunidade, algum outro negócio que você vai fazer, e você acaba desencanando de empreender online com a sua marca de roupa, que inclusive é algo muito lucrativo. Eu tenho alunos, inclusive, que estão ganhando um bom dinheiro com a marca print on demand. Em breve vou estar lançando um curso completo de print on demand, porque eu realmente acredito que é uma grande oportunidade para muitas pessoas terem como um negócio principal e também como uma renda extra. Porque é um negócio onde você não precisa ter um investimento inicial muito alto, você não tem a preocupação de ter um time muito grande, mas mesmo assim você consegue faturar uma boa grana. Se você tiver uma boa estratégia, então você tem que se dedicar sim para estudar, para aprender a desenvolver suas estampas, estudar estratégias de marketing. Então, para quem vai começar, você pode começar com uma assinatura mensal ou trimestral, dependendo da plataforma, né? E aí depois, conforme a sua loja vai vendendo, você vai fazendo upgrade, vai garantindo um plano com mais benefícios e com prazo maior também para você ter um desconto. E em segundo lugar, eu coloquei a plataforma Dimona. E a Dimona, para quem não conhece, é uma plataforma brasileira, também especializada em personalização de camisetas, que foi fundada lá na década de 80, quando ainda não existia o print on demand. E um dos seus principais serviços hoje é o print on demand, através do Dropsimples. E eles têm integração com várias plataformas de sites, de e-commerce na sua estrutura. E para quem não sabe, quando você vai abrir uma marca print on demand, você escolhe uma plataforma e pode usar sim o site que a plataforma já disponibiliza. Mas você também consegue usar uma plataforma externa, como por exemplo a Nuvem Shop. E aí você cria sua loja na Nuvem Shop e escolhe uma dessas plataformas print on demand. E aí basta fazer uma conexão entre as duas plataformas. E tendo uma loja na Nuvem Shop, você consegue conectar com duas plataformas ao mesmo tempo. Existem os prós e contras com relação a isso, e aí você pode analisar o que faz mais sentido para você. E se você quiser criar uma loja na Nuvem Shop, tem um cupom com desconto aqui na descrição. E ainda sobre a Dimona, eles têm uma abordagem sustentável nos processos de produção de camisetas personalizadas, onde eles utilizam tecnologias para imprimir as camisetas com tintas biodegradáveis. E a Dimona não cobra assinatura, você paga apenas se você vender. E na hora de você escolher uma plataforma print on demand, com certeza você vai analisar se vale a pena escolher uma plataforma gratuita ou uma plataforma paga. Sempre que você vai escolher qualquer coisa, vai comprar qualquer coisa, você tem os benefícios. Então quando você usa uma plataforma gratuita e usa uma plataforma paga, com certeza a paga está te entregando algo a mais, e é isso que você tem que analisar. Agora na primeira posição, eu coloquei a Reserva Inc. A Reserva Inc é uma plataforma de print on demand, que opera com a cadeia produtiva do grupo Reserva, o que garante qualidade nos produtos e na eficiência de entrega. Basicamente você vai ter a sua marca com a mesma qualidade das camisetas da marca Reserva, o que é um grande diferencial. E muitos acabam até usando isso como um argumento de venda, e com certeza acaba impactando, porque todo mundo conhece a marca Reserva. A sede da Reserva Inc fica hoje no Rio de Janeiro, no mesmo lugar onde fica a sede da Reserva, e atualmente são aproximadamente 40 mil lojas operadas pela Reserva Inc, onde é possível buscar um lucro entre 5 mil e 50 mil reais por mês, segundo eles. Para vocês terem uma ideia, as duas maiores lojas faturam 1 milhão por mês. Eu tenho, por exemplo, um aluno que é case da Reserva, que ele está conseguindo tirar tranquilamente por mês 5 mil reais de lucro líquido, já descontando o custo da plataforma e também investimento em anúncios. E foi por começar a ver alguns alunos tendo resultado, que eu comecei a gravar mais vídeos aqui no canal, falando sobre Print On The Man, e resolvi gravar o curso que eu vou gravar em breve também. Para mais pessoas terem acesso e conseguirem conhecer um pouco mais sobre essa oportunidade de ter o seu próprio negócio, sem você precisar ter um estoque ou investir uma grana alta. E para você ter uma ideia do volume de produção da Reserva Inc, eles fabricam 7 mil camisetas por dia, e no ano passado eles tiveram um crescimento de 345% comparado ao ano anterior. Essa camiseta aqui, do Marcas Podcast, eu fiz na Reserva Inc, e o legal é que eles operam com maquinário de primeira geração, onde eles possuem aí 4 impressoras da Cornet Atlas, que provavelmente é a melhor impressora que existe na atualidade. E o legal da Reserva Inc é que você pode começar a vender no plano gratuito, onde você consegue vender até 10 peças por mês, e aí depois disso você certamente já tem condição de contratar o plano pago para ter desconto nos produtos e aumentar o seu lucro. Inclusive, para você que vai abrir uma marca de roupa no formato Print On The Man, a plataforma que eu recomendo para os meus alunos é a Reserva Inc, porque eu conheço várias pessoas que estão realmente satisfeitos com a plataforma, tanto de qualidade de produto, quanto de qualidade de entrega, feedback, suporte. E eu consegui um cupom de desconto para os meus alunos, e vou disponibilizar também para vocês aqui embaixo na descrição. É só clicar no link e vocês já vão ter acesso a esse desconto aí para assinar a Reserva Inc. E como eu falei, em breve eu vou estar lançando um curso completo sobre Print On The Man, e se você quiser ser um dos primeiros a ser avisado, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, um link para você se inscrever na lista de espera e conseguir garantir a sua vaga na primeira turma como oferta especial. Então clica no link também, coloca o seu e-mail e já se inscreve aí na lista de espera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e eu estou gravando vários vídeos de Print On The Man aqui no canal, e se você quiser continuar recebendo esses vídeos, já clica aí no botão de se inscrever e já se inscreve, que toda semana tem vídeo novo por aqui. E para você continuar estudando, eu vou deixar esses dois vídeos aqui para você assistir. Nesse aqui eu falo sobre como fazer sua primeira venda na Reserva Inc. em 15 minutos, e nesse outro vídeo aqui eu falo sobre a diferença de estratégias de marca no formato tradicional e marcas no formato Print On The Man. Então escolhe um dos dois e clica no vídeo que a gente se vê lá.